Senhoras e senhores, minha fala aqui, como todos sabem, mas não necessariamente quem está nos assistindo, é por sorteio. E na semana passada, quando soube que estaria aqui hoje, imaginei e falei, olha, na semana que completa um ano da morte da Marielle, e sou sorteado a falar aqui, tinha decidido que ia dividir meu tempo entre o um ano da morte da Marielle e o tema da reforma da Previdência, o tema do projeto do Moro, que são temas que, sem dúvida alguma, vão ocupar muito tempo da gente aqui, nas comissões especiais, nas comissões permanentes e no próprio plenário. Diante dos fatos de hoje, não há como eu não dedicar todo esse tempo, junto com a bancada do pessoal, que está inteira aqui, ao tema da Marielle. Infelizmente, boa parte dos senhores e das senhoras não tiveram a chance e o privilégio que eu tive de conhecer a Marielle. Vocês falam, seja movido pela esperança, pelo amor ou pelo ódio, muitas vezes é o que separa este plenário no meio, falam sem ter a chance de ter conhecido aquela figura. E digo a vocês, eu lamento por vocês não poderem ter conhecido pessoalmente a Marielle. Se tivessem conhecido aquela figura encantadora, doce, grande, com uma risada inconfundível, carregada de sonhos, saberiam, saberiam muito facilmente o porquê do mundo ter reagido assim à sua morte. Nós sabemos, e eu acompanhei de muito perto as investigações, como talvez ninguém tenha acompanhado, nós sabemos perfeitamente que os covardes que atacaram a Marielle pelas costas e que mataram a Marielle, no dia seguinte, no seu velório, presidente, se arrependeram, porque perceberam que não tinham matado mais uma. Porque é assim que se pensa. No Rio de Janeiro, presidente, tem um grupo de matadores, em pleno século XXI, que se chama Escritório do Crime. O presidente conhece bem, o presidente Jair Bolsonaro conhece bem, tem fotos e proximidade de relações com vários deles. Seu filho homenageou vários deles, homenageou dentro da prisão, nomeou parentes, sem dizer muito claramente qual era a sua função. Conhece bem. Como um grupo de matadores tem o nome de Escritório do Crime, deputada Rosário, é porque o crime virou um grande negócio num lugar como o Rio de Janeiro. O crime dá dinheiro, o crime dá prestígio político e o crime elege gente. É disso que a gente está falando. Eu estou falando do Rio de Janeiro em pleno século XXI. Foi isso que tirou a vida da Marielle. Uma menina carregada de sonhos. No seu velório, o recado já estava dado. E de lá para cá, nesse um ano, não aconteceu nada diferente. Quem achou que o ódio, que a violência, podia apagar uma memória como a da Marielle, se arrependeu, se surpreendeu. Porque a Marielle é carregada de esperança. O mundo inteiro disse que queria ter conhecido a Marielle. Gostaria de ter conhecido a Marielle. Por isso reagiu. Reagiu porque quer uma democracia com muitas Marielles. E não com Marielles sendo silenciadas, deputados. Não é esse o país que a gente quer. Não é porque era de esquerda, porque era de direita, porque era do pessoal. Esse pensamento é tacanho, é pequeno. Não há mais espaço para esse tipo de mentalidade tão pequena, tão lastimável. A morte da Marielle é uma morte da democracia. Quem mata a Marielle comete um atentado contra a democracia. Ela foi morta por um grupo político. Não venham me dizer que esses dois assassinos presos hoje, e eu quero dizer que é importante, é tardia essa ação. É tardia. Foi um ano, e eu não tenho dúvida, que apresentaram hoje para não chegar no dia 14 sem nenhum resultado. É claro que foi isso. Não poderiam chegar um ano sem nenhum resultado. com testemunhas plantadas, com polícia civil sem se encontrar com o Ministério Público, com a Polícia Federal cumprindo um excelente papel de investigar a investigação. Muitos erros, deputado, muitos equívocos levaram a um ano, o que é um tempo inadmissível para não ter resposta. Sabemos que a resposta de hoje é também um posicionamento político perante um ano. Mas que bom o que aconteceu. Que bom o que aconteceu. Que bom que neste momento a gente sabe, segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, quem atirou. Isso não basta. Nós não vamos nos calar diante disso. Não foi crime de ódio de uma pessoa. Pode ter sido um crime de ódios, de movimentos de ódios, de intolerâncias. Mas movimento político, criminoso. Eu presidi a CPI das milícias. Deputada Maria Rosário, muito obrigado. Eu presidi a CPI das milícias. Em 2008, naquela época, senhoras e senhores, eu disse uma coisa clara. O Rio de Janeiro tem uma mistura de crime, polícia e política, que não se separam mais. Falei em 2008 que crime, polícia e política não se separavam mais no Rio de Janeiro. E que era preciso, era necessário, ir fundo nessa investigação de uma máfia montada com interesse político. Não era Estado paralelo. Era um Estado leiloado. Estava dentro do palácio, era projeto de poder. Se naquela época, tivessem investigado, devidamente, como apontava o relatório, não tínhamos perdido a vida de Marielle e a vida de tantas outras e tantos outros. É disso que a gente está falando. Se hoje a gente está aqui com uma dor profunda, a gente não está comemorando que alguém foi preso porque matou a Marielle, porque não tem o que comemorar. A gente não confunde, como outros fazem aqui dentro, justiça com vingança. Mas a gente não vai calar, a gente não vai aceitar a ideia de que esse foi um crime isolado. Tem mandante, e tem mandante poderoso, quem mandou matar Marielle. Nós não vamos deixar de perguntar isso. Dia 14, as ruas do mundo estarão encharcadas de gente, encharcadas de esperança, não de ódio, não da promoção do medo, mas de esperança. Porque quem matou Marielle não imaginava que tanta esperança fosse derrotar o ódio, que tanta esperança fosse tomar conta das ruas. Já no seu velório, com lágrima, com dor, mas com a certeza de que os toscos de plantão, de que os pequenos de plantão, um conjunto de músculo não é suficiente para fazer ninguém grande. É preciso ter dignidade. E a dignidade não se arruma em academia de ginástica. É fácil rasgar uma placa com o nome de Marielle. Difícil é ter a história que Marielle tem de vida. O recado que dou aos medíocres de plantão com mandato nessa casa, é que o tempo será implacável com vocês. Porque vocês serão esquecidos. Ninguém vai lembrar que vocês existiram. Será implacável contra a mediocridade que vocês representam. A Marielle, morta, brutalmente, já é muito maior do que vocês conseguirão ser qualquer dia. A democracia que a Marielle representa, não é uma democracia que vocês admitem. Vocês que rasgam placa, que riem, ou que falam barbaridades no Twitter porque não têm coragem de falar cara a cara. Que venham aqui falar. Que venham aqui falar. Simplesmente. Quer que fale cara a cara? Quero no seu tempo. Desafiou para cara a cara? Eu estou aqui. O senhor vai defender a morte da Marielle? Desafiou. Desafiou. Eu estou aqui. O senhor vai defender a morte da Marielle? Está cortado o microfone de uma parte de indevido e regimental. O senhor é um deles que defende a morte da Marielle? Está garantido o tempo do deputado Fecho. Isso. O senhor defende a morte da Marielle? O senhor chegou agora e sequer ouviu? Tamanha arrogância. Aprenda. Leia sobre a Marielle. Tenha a grandeza de aprender com a Marielle. Sabe qual é o problema, deputado? Sabe qual é o problema, deputado? Peço que paralise o meu tempo. Peço que paralise o meu tempo. Até que esse deputado tenha educação. Peço que paralise o meu tempo. Bobo. Deputada, é possível paralisar o tempo para que o deputado tenha algum grau de educação? Preserva o tempo do Fecho. Sim, sim. Só para que ele aprenda a ter educação enquanto a gente fala aqui. O tempo está correndo ainda. Bom. Presidente. Quero... Presidente, deputado Fecho. Pois não. Como deputado mais antigo e com mais mandatos aqui, eu estou assumindo a presidência. É só porque o meu tempo está correndo. Exatamente isso. O seu tempo será prorrogado por causa da importunação que foi feita em plenário. E diz respeito. Tem um orador na tribuna. O senhor não pode, pelo regimento, botar a boca no microfone. Se não for permitido pelo orador. Com a palavra o deputado Marcelo Fecho. Com licença. Eu terei prazer em ouvi-lo. Não há problema nenhum. Eu dei uma palavra por favor. Não há problema nenhum. Terei prazer em ouvi-lo. Do campo republicano e democrático. A gente está falando de a vida de uma mulher que foi retirada com brutalidade e com violência. A vida dela não é maior ou melhor do que a vida de ninguém. Mas o crime contra a Marielle foi um crime contra a democracia. Eu quero dizer para o senhor que não adianta se comportar como capitão do mato. Não adianta se comportar como um feitor. Não adianta se comportar como um escravocrata. Sabe por quê, deputado? Porque os escravos o senhor não achará mais. O senhor não achará mais os escravos. O senhor não achará mais os açoites. O senhor vai ficar sozinho com o chicote na mão. Quando o senhor procurar os escravos, o senhor vai ouvir as Marias, as Maíns, as Marielles e os Malês. É isso que o senhor vai ouvir quando o senhor for procurar os escravos. Porque eles não estão mais disponíveis para a sua barbaridade. É disso que a gente está falando. A gente está falando de um crime contra a democracia. E de um lugar onde se separa a barbárie da democracia. É disso que a gente está falando. É bom que apareçam os representantes da barbárie. Porque eles estão aqui. Porque eles estão em muitos lugares. E é por isso que eles temem tanto uma pessoa como Marielle. Porque era uma mulher. Era uma mulher negra. Era uma mulher jovem. Era uma mulher no parlamento. Era uma mulher da favela. No parlamento. Ela incomodava muito a essa democracia de brancos poderosos, escravocratas e aristocráticos que não cabem mais no mundo. Vocês não esperavam que a reação à morte da Marielle fosse de tamanho amor. É disso que a gente fala. Nós tivemos a coragem de investigar a CPI das milícias. Esses grupos violentos e bárbaros que se alimentam disso. Que se alimentam do ódio. Que fazem acordos para ter domínio de território. Que não têm compromisso com a democracia. É disso que a gente está falando. Não há mais tempo para isso em qualquer parlamento do mundo. Hoje, nós sabemos, através da Polícia Civil e através do Ministério Público, quem atirou na Marielle. Não basta. Não vamos ficar calados. A gente vai estar nas ruas todos os dias. No dia 14, será um recado para o mundo. Querendo saber quem mandou matar. Quem é o grupo político capaz de matar alguém. Porque tem diferenças políticas. Diferença política, a gente trata com diferença política e com ideias. Não com ódio. Não com capacidade de matar alguém. A Marielle não foi morta por bala perdida. Não foi morta por crime passional. Ela foi morta por um crime político que teve mandante. E mandante poderoso em quem manda no Rio de Janeiro há muitos anos. E que tem apoio aqui dentro. E que tem apoio aqui dentro. E que tem que ser investigado. Que este dia de hoje seja apenas o primeiro passo. Tardio, mas um primeiro passo. Deputado Áurea Carolina. Deputado Marcelo Freixo. Hoje, com a prisão daqueles que atiraram em Marielle. Vem à tona a memória de uma luta que transcende Marielle. Porque ela conjugava no seu corpo a resistência feminista, antirracista, periférica. Da população LGBTI que está transformando a nossa sociedade. Desde o chão, do concreto, dos territórios. E é por isso que os donos do poder estão tão incomodados. E não suportam a nossa presença em espaços que eles programaram para serem exclusivamente deles. É por isso que eles dão risada. É por isso que eles quebram a placa de Marielle. Porque não aceitam a ideia de uma democracia em que todas as pessoas sejam respeitadas. A morte da Marielle mobilizou o mundo. E todas nos erguemos juntas. Porque Marielle é cada uma de nós. E Marielle extrapola esse tempo histórico aqui. Eles não passarão. E nós continuaremos ocupando os espaços que eles fecharam. Por isso que eles não têm outra reação a não ser o escárnio. Eles não têm outra reação a não ser tripudiar. Mas a gente está aqui, de pé, dizendo que essa transformação não tem volta. Não vai ser detida. Não interromperão nenhuma de nós. Não é tombando Marielle que vão nos tombar. Nós seguimos por ela, para além dela. Porque os nossos passos vêm de muito longe. Obrigado, Áurea Maria do Rosário. Deputado Freixo, eu quero abraçá-lo e dizer que nós sabemos, muitos de nós, a dor da covardia, da perseguição e do ódio político. Nós sabemos que esse país já sofreu ditaduras e sofre autoritarismos. Lá, de dentro do Palácio do Planalto, sofre autoritarismos. Quando o Estado fica imiscuído com o crime, que é o pior dos crimes. Mas nós não sabemos o que nós aqui, nenhum de nós. E por isso me incomoda, tristemente, que qualquer dos parlamentares com escárnio use esse momento. Quando a V. Exª, deputado Freixo, lembra Marielle Franco, lembra Anderson. Mas lembra que esse é um crime político que ainda não tem totalmente solução. Quando a V. Exª denuncia isso, eu não permito escárnio aqui ao redor, a risada, a brincadeira. Você sabe por quê? Porque ninguém de nós aqui sofreu os tiros, 14 tiros, 14 tiros contra uma parlamentar, contra uma mulher, contra uma lutadora. E é possível que alguém aqui esteja rindo desta condição? Pois saibam que os que riem aqui o fazem como hienas, que não valem o chão que essa mulher pisou. E é por isso que eu penso num parlamento que se dignifique, pela sua palavra, pelos nossos atos, e punindo severamente os responsáveis. Obrigado, Rosário. Talíria Petroni. Marcelo... Hoje é uma homenagem à Marielle. Eu vou discutir com o senhor em outro momento. Talíria Petroni. Essa casa, por muitas vezes, me remete a um Brasil colonial que a gente quer esquecer. Ao Brasil dos escravocratas, ao Brasil daqueles que queriam que as mulheres ficassem em casa, no lar, e não ocupando espaço público. Ao Brasil, Marcelo, do fundamentalismo religioso. Mas, acho que enquanto uns riem, enquanto uns fazem do ódio política, enquanto uns fazem da força, da agressão política, a gente vai seguir em frente honrando a memória de Marielle Franco e de todas que vieram de nós. De Dandara, de Luísa Maim, de Tereza de Benguela, de Carolina de Jesus, de Lélia González. E é por isso que ocupamos esse espaço para enfrentar uma escravidão que não terminou. Para fazer memória, verdade e justiça, Marcelo. Porque sem memória não há verdade. E sem verdade não há justiça. E lembrar de Marielle é lembrar de uma defensora de direitos humanos num país que é o que mais assassina defensores de direitos humanos no mundo. É lembrar de uma mulher num país que é o quinto com o maior índice feminicídio no mundo. Lembrar de uma mulher negra num país que mata jovens negros. Esse Estado que o canto de lá defende mata negros de favela como filhos de Marielle. Mulher socialista num país de 1% que domina metade da riqueza. Lembrar esse conjunto de pautas, termino com isso, Marcelo. Que Marielle carregava no corpo, e não só no corpo, carregava na voz, no seu exercício, enquanto parlamentar eleita, vítima de um crime político. É honrar a memória da nossa camarada que foi executada junto com o Anderson. Marielle está presente, não porque vive, porque teve o corpo executado. Mas as suas lutas estão presentes para enfrentar a milícia, para enfrentar um Estado violento, e para enfrentar a parlamentar que acha que pode quebrar a placa e rir da morte. Eles estão com a morte, a gente está com a vida. Obrigado, Talíria. Deputado Ivan Valente. Deputado Marcelo Freixo, primeiro quero cumprimentá-lo pelo discurso que faz, retratando a trajetória, a história de Marielle, e a coincidência de V. Exª ter ganho o grande expediente no dia que a mão que apertou o gatilho para matá-la, V. Exª, tão amigo dela, companheiro de lutas, de jornadas, pela democracia, pelos direitos humanos, ter coincidido, ter a tribuna a seu favor. Nós estamos aqui para dizer o seguinte, esse dia é histórico, esse dia é de memória. Estão incomodados, porque sabem que não bastou saber quem é que apertou o gatilho, mas o que interessa é quem mandou matar. Qual é o esquema, qual é o sistema que está atrás disso? A polícia, a política e o crime irmanados, particularmente no Rio de Janeiro. V. Exª, que tem levado uma vida de sacrifícios, há quase 10 anos, tem toda moral para chegar aqui, mas e não ter que ouvir discursos fascistas. Aqui é o parlamento brasileiro. Nós exigimos a liberdade de manifestação, de expressão. Nós queremos a liberdade, nós combateremos o autoritarismo, a repressão e todos aqueles que se baseiam na intolerância e no ódio que matou Marielle. Por isso, nós queríamos saudar Marielle, vive e viverá. Viva Marielle! Parabéns, Freixo. Obrigado, Ivan. Deputada Fernanda Melchione. Marcelo, eu quero te cumprimentar pelo brilhante pronunciamento. Quando tu começou falando da Marielle, eu acho que tu começou pela primeira marca dela, que era o sorriso generoso, generoso, a capacidade de fazer todas as nossas boas lutas e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa generosa, acolhedora, guerrida, com um sorriso acolhedor. E, ao mesmo tempo, que nesse dia, que, infelizmente, estamos prestes a ter um ano do assassinato da Marielle, tardiamente tivemos uma notícia com relação aos executores, mas não ainda, de quem mandou matar, de quem articulou esse crime político para tentar silenciar as vozes daqueles que enfrentam as milícias e esse grupo paramilitar organizado dentro do Estado brasileiro e dentro da política brasileira. E, nesse mesmo dia, que nós estamos nos preparando também para ocupar as ruas, que é no dia 14 de março, porque, para exigir saber quem mandou matar a Marielle, nós teremos que lutar em todos os estados, ocupando as ruas com força. No dia 14 de março, nós vemos as vozes dos detratores, daqueles que tentaram matar duas vezes, dos que criaram fake news, dos que tentaram acabar com a história da nossa companheira e foram derrotados, derrotados pela história, derrotados pelo povo brasileiro, derrotados pela solidariedade internacional. Não matarão a memória da Marielle. Não adianta quebrar placas, porque as sementes da Marielle estão nas lutas das mulheres negras, das mulheres brasileiras, dos trabalhadores, dos LGBTs, estão no samba-enredo na Mangueira, mas também estarão nas ruas do 14 de março, estão no 8, estão nas passeatas, estão na luta em defesa de justiça. Então, eu digo para esses fascistas que nós temos um desafio histórico. Primeiro, botar esses pensamentos do ódio e do fascismo no lugar que nunca deviam ter saído, a lata do lixo da história, e que por mais que gritem e berrem e riam, e riam, eles não passarão. Nós não voltaremos para a cozinha, a não ser que a gente queira. Os negros e negros não voltarão para a senzala e os LGBTs não voltarão para o armário. Marielle, presente nas nossas lutas, hoje e sempre. Obrigado, Fernanda. Deputada Iglesias. Deputado Freixo, quero lhe dar um abraço pela sua luta, que era também a luta de Marielle, abraçar aqui a família de Marielle, abraçar a bancada do PSOL e abraçar todos aqueles que Marielle representa, a maioria do povo brasileiro, o povo pobre que sofre, o povo negro, a luta das mulheres. A Marielle vive em nós pela luta que ela fez. E dizer para aqueles que riem, para aqueles que vêm aqui vociferar, para aqueles que vêm atacar, estão fazendo pelo nervosismo, porque sabem que a verdade vencerá. Vão ter que explicar os queiroses envolvidos em tudo isso, vão ter que explicar as moradias próximas, vão ter que explicar os parabéns dados às milícias, vão ter que explicar os assassinatos que vai sobrar em suas mãos. Portanto, sigamos firmes, porque nós estamos do lado da verdade. Marielle vive. Obrigado. Só lembrando que eu tive o prolongamento do meu tempo. Marcelo. Deputada Benedita. Deputado Marcelo Freixo, faço rapidamente aqui, somar-me às suas palavras, porque conheci bem a trajetória de Marielle, mas apenas para lhe dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós haveremos de saber quem mandou matar Marielle, mas não matou nossos sonhos, a nossa responsabilidade e o nosso compromisso. Marielle e o seu legado. Vive no dia a dia de nossas lutas. Deputado David, para encerrar. Marcelo, eu quero te parabenizar por esse tempo todo, a sua força perante as investigações, o tempo todo que você esteve ao lado da família, dos amigos, você foi uma rocha e tem sido uma rocha perante esse tempo todo. eu te agradeço pela força que você nos deu nesse momento. Marielle era uma pessoa incrível, de força magnífica. Ela movia as estruturas e por isso que hoje esse local aqui tem esse lado sombrio que não consegue ficar quieto, calado perante a luz dela e continua indo para todos os lugares nesse mundo. Marielle amava uma mulher. Marielle era uma lésbica. Marielle era da favela. assim como a gente sabe muito bem que eles não aceitam pessoas que vêm desses lugares, nós estamos tomando os poderes e é assim por isso que Marielle foi assassinada, porque esses caras não queriam que ela tinha aquela grandeza e ela ia superar todos eles como superou. No dia 14, o mundo inteiro vai às ruas marchar, chorar, mas ainda lembrar que as sementes de Marielle estão em todos os lugares, estão aqui nesse plenário e estão pelo mundo inteiro. Então, muito obrigado, Marcelo. Obrigado, David. Para concluir, presidente, para concluir, quero agradecer muitíssimo a todas as manifestações de carinho, a todas as manifestações de respeito de quem conheceu e de quem não conheceu Marielle, mas sabe que país, que projeto de sociedade a gente quer de vida. Eu queria aqui fazer uma homenagem à Mônica, à dona Marinete, ao seu Tuinho, a Aniele, a Luyara, a Ágata, mulher do Anderson, que teve também a sua vida destroçada naquele momento, a essas famílias bonitas que estiveram do lado da gente todo esse tempo. Eu tive muita honra de ter caminhado ao lado da Marielle durante dez anos. Conheci a Marielle em 2002. Eu nem sonhava em ser deputado e nem sonhava que o PSOL houvesse a existir. Nós caminhamos juntos lado a lado e aprendi muito mais do que ensinei. Sinto uma saudade profunda da Marielle e não consigo sentir raiva dos idiotas, porque são apenas idiotas. Não consigo sentir um sentimento... Deputado, para concluir, sim, sim, já dei dois minutos, darei mais um minuto para você encerrar. Muito obrigada. Eu fui interrompido por um tempo maior, lamentavelmente. Que esse momento seja um momento de lembrar de todas as coisas boas que a Marielle trouxe para o mundo. E o mundo reage a isso. Hoje é um dia importante, sim. Tardio, mas é importante. A polícia descobre e apresenta para a sociedade quem a tirou. Quem teve a covardia e não a coragem de apertar um gatilho e tirar uma vida. Nós seguimos na luta sigamos na memória, sigamos com a Marielle na mente, Marielle no coração, dizendo que a gente quer saber quem matou. Nada disso vai trazer Marielle presente para a gente, vai trazer Marielle fisicamente para a gente. Mas a gente promete a família de Marielle, a gente promete a memória de Marielle, que onde a gente estiver, quando for, vai ter luta, vai ter brilho e vai ter a risada da Marielle sobre a mediocridade que toma conta hoje da política desse país, mas que serão derrotados. porque Marielle é muito maior do que qualquer expressão de ódio. Viva Marielle! Obrigada, nobre deputado. Iniciamos agora as...